Programa Quarta Dimensão, ética e educação para um novo milênio. O valor da amizade. Eu gostaria de fazer algumas considerações importantes agora a respeito da amizade, da necessidade que nós temos de fazer amigos, influenciar pessoas, conhecer pessoas. Você se considera, telespectador, uma pessoa que faz amizades com facilidade? Você acha que pode fazer amigos quando você quer, quando deseja? Ou você não tem intenção de fazer amigos? Como você encara a amizade? Dizem que o sorriso é cativante para as amizades e nós temos todos o dever de congratular-nos diariamente pelas amizades que nós temos. As amizades são um foco importante de relações humanas, sensíveis, delicadas, amáveis. As amizades fazem com que nós nos sintamos realmente integrados à vida. As amizades propiciam experiência de crescimento, de expansão. Feliz é aquela pessoa que sabe fazer amizades, porque as amizades dão um colorido especial à nossa vida. Se você não tiver este dom ainda, telespectador de fazer amizades, procure desenvolvê-lo. Você verá que magia, que experiência fantástica, bonita que é poder realizar amizades, realizar aprendizado através de amizades, é colorir a vida através de inúmeras pessoas que poderão cercar-te. Quanto mais amizade você distribui, naturalmente a tua vida fica mais enriquecida e fica mais próspera, pelo menos intelectualmente. As amizades fazem parte da sociedade humana e desenvolvê-las é uma das prerrogativas importantes que todo ser humano deveria, sem dúvida, alimentar continuamente. Eu tenho certeza que se eu sorrisse menos, teria menos amizades. O valor do sorriso, o valor do riso, o valor de congratular-se, o valor de agradecer, o valor de estar, simplesmente estar com as pessoas que você ama, o valor de sentir-se amparado, sentir-se amado, são riquezas humanas maravilhosas. Mas esse dom de fazer amizades, de construir amizades, é algo que nós podemos fazer nesta vida. Afinal de contas, queiramos ou não, somos todos irmãos. é preciso desenvolver mais o sorriso, é preciso desenvolver mais a clareza da mente, é preciso fazer de cada dia um degrau para a nossa autoconsciência. É necessário e é prioritário que nós façamos isso. Da mesma forma, também a amizade, ela tem um papel fundamental para os nossos filhos. Ensinar aos filhos o valor da doçura, do respeito e da integridade às pessoas. É formoso, é digno, e todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos, porque é um dever, o valor da amizade. Você já perguntou ao teu filho alguma vez, telespectador, quantos amiguinhos ele tem na escola e se ele tem facilidades de fazer amizades? Pergunte para ele. Pergunte ao seu filho qual é o valor da amizade para ele. Pergunte à sua filha como ela tem desenvolvido esta profunda relação com seus amiguinhos na escola e a prioridade e o fundamento disso. Procure interessar-se pelos teus filhos. Se você já se interessa, interesse-se mais ainda. Procure inteirar-se das necessidades deles. Porque uma relação entre pais e filhos que é cercada de principalmente respeito, carinho e amizade traz a você a possibilidade de ser um pai e uma mãe muito mais bem realizado. O valor da amizade. Procure, telespectador, aprender a fazer amigos. Desenvolva a capacidade de pelo menos uma vez por semana fazer novos amigos. que você tem por aí olha a internet, você tem o telefone, você tem, enfim, pode se socializar mais, você pode entregar-se mais às relações humanas. Elas são muito gratificantes e a humanidade precisa disso. De valores humanos resgatados. A humanidade precisa de valores humanos restaurados. e a amizade joga um papel fundamental. Seja amigo, seja amiga, pergunte aos seus filhos sobre a amizade que ele tem na escola e você se surpreenderá pelas respostas inteligentes e capazes e profundas que nós adultos não sabemos dar. Nossos filhos têm muita sabedoria, pena que nós não os ouçamos mais, pena que nós não aprendamos mais com nossos filhos, pena que essa relação esteja tão truncada, tão esfriada. É possível resgatar, além do amor, amizade com seus filhos. Interesse-se pela vida dos seus filhos, participe da vida deles sem intrometer-se, evidentemente, mas interesse-se. Pergunte ao seu filho o que ele fez na escola hoje, como foi o seu dia, o que ele aprendeu e você magicamente estará fazendo um processo de amizade começando dentro de casa que terá repercussão para toda a vida. A CIDADE NO BRASIL